Hoje eu não quero ver ninguém chorando Te rebaixando pra solidão Quero uma luz nesse ambiente bem acesa E um perfume de champanhe Solto pelo ar vou cantar Ah, meu doce bar Sei lá, sei lá, sei lá Por essa razão Meu coração precisa entrar em festa Há muito tempo a solidão infesta Sei lá, sei lá Que amor se querer sofrer Sei lá, se fiz for merecido Hoje a alegria quer tocar de bem comigo E sou capaz de apostar se for preciso Bate papo de amor Ninguém sai vencedor Porque trazer na mesa desabou Vem, me dá mais um trago Deixa amanhã andar Vem, me dá mais um trago Vem, me dá mais um trago Não vai sentar nessa mesa Hoje eu não quero ver ninguém chorando Se rebaixando pra solidão Segue em frente Quero uma luz nesse ambiente bem acesa E um perfume de champanhe Solto pelo ar vou cantar Lá, meu doce bar Sei lá, sei lá, sei lá Sei lá, sei lá Hoje a alegria quer trocar de bem comigo E sou capaz de apostar se for preciso Nem bate papo de amor Ninguém sai vencedor Pra te trazer na mesa desabou Vem, me dá mais um trago Vem, me dá mais um trago Deixa amanhã andar Vem, me dá mais um trago Vem, me dá mais um trago Vem, me dá mais um trago Deixa amanhã andar Vem, me dá mais um trago 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 Tchau, tchau